Fala galerinha, beleza pura? E aí, se liga só nesse 40 polegadas Atari Madeira E essa aqui galera, é uma máquina com a madeira diferente, mas como assim diferente? Galera, é um tom mais claro, eu não sei se vai pegar bem aí na câmera Tá mais escuro aqui hoje, já tá de noite, a gente tá usando só as luzes aqui, né, internas Não tem sol mais, mas essa madeira aqui é o que a gente chama de palha Ela é bem mais clara, vocês conseguem ver aí? Geralmente quem conhece os nossos equipamentos sabe que o tom de madeira é bem mais escuro, né Mas aqui, ó, dá pra ver bem agora, tá vendo? Bem mais claro, né, é o que a gente chama aqui de palha E aí galera, se liga só, tem como ficar feio? Não tem, né pessoal? Olha aí Olha lá, muito massa, né galera? Muito legal mesmo, o símbolozinho da Atari aqui na frente também, ó Um dourado ali, né, até brilhando Tá aí, ó, mais uma lindeza! Eita! Parabéns pro cliente aí que escolheu o tom, né? Ele que quis esse tom palha Realmente muito bonito, parece um móvel, né? Vai fazer sucesso, com certeza, na sala dele Eita! Tá aí então pessoal, um forte abraço pra todos Muito obrigado sempre pela paciência, audiência Realmente muito bonito, né cara? Eu acho muito massa Essas artes mais simples assim, né? Ou toda preto fosco, ou então assim, né? No Atari, assim na madeira Cara, eu me amarro nessas artes aí, cara Adoro! Então é isso galera, vamos lá? Um abraço pra todos, vamos nós? Valeu!